Na tarde de hoje, uma equipe da Polícia Civil voltou até o local do acidente da última quarta-feira no quilômetro 400 da BR-116, próxima à cidade dos Meninos. A informação da possível terceira vítima chegou na manhã de hoje. O corpo de José Pedro Gomes, de 67 anos, foi localizado em uma área de difícil acesso às margens da rodovia. Poucos metros depois dos destroços das cabines, no IML de Governador Valadares, a Polícia Civil também identificou Luiz Antelmo, bispo de 36 anos. A vítima, a dona Conceição, a outra vítima desse acidente, a dona Conceição Aparecida Gomes, de 66 anos, ela foi velada no ginásio poliesportivo e enterrada no cemitério municipal da cidade de Marilac, onde ela morava. Música Música